Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Leandro na área, a bota da nossa Start 160, meus amigos, hoje vamos de passeio e turistar um pouquinho pela cidade de Cametá, para quem ainda não conhece Cametá que está chegando agora no canal, vem embora comigo no canal Leandro da Start, vem conhecer essa cidade, é uma viagem um pouco longa, assim como a gente fez a barcaria na praia do Caripi, o barcaria na Caripi foi 121km de Santa Bárbara e Cametá é 273km deste no final, e até então no momento estamos a 75km já rodados desde Santa Bárbara, não deu para fazer o registro bem antes, porque a nossa câmera não é de qualidade, pois é, a nossa câmera não é de qualidade aí, e aí agora está amanhecendo, são 6h16 da manhã, E aí a gente se depara com essa maravilhinda imagem da ponte sobre o Rio Mojú, saímos de casa e já era por volta das 5h da manhã, mais ou menos, E aí a gente já rodou 76km, praticamente 1h15min, está bem, estamos rodando bem, espero continuar assim, até a cidade, para quem não conhece tem alguns transtornos, tem... Na verdade não é transtorno, como é que se diz, obstáculos, são duas balsas, a primeira balsa é mais tranquila, que é a ponte do Rio Mojú, O carro da PM ali, a ponte do Rio Mojú, que é mais tranquilo, acho que é mais ou menos uns 250m para atravessar, a gente vai na balsa pequena, vocês vão me acompanhar, E em seguida tem a balsa do Carapajó, E subimos lá na frente, pegou essa balsa do Carapajó, a gente enfrenta 1h45min a travessia, e chega na cidade de Cametá, Isso vai ser uma viagem com vários episódios, não sei falar o certo quanto, mas espero que você me acompanhe, Nessa viagem que a gente está fazendo até a cidade do Mapará, meus amigos, é a cidade do Açaí e do Mapará, Peixe conhecido apenas aqui no nosso estado, tem aí uma reportagem sobre a pesca do Mapará, se você colocar aí no Youtube e pesquisar, Pesca do Mapará acontece no mês de março, todo ano no mês de março acontece, eu vim em dezembro para Cametá, Vila do Juaba, E até então não estava liberada a pesca, a gente vim em dezembro, e aí infelizmente não estava liberada a pesca, Não estava liberada a pesca aí, apenas fizemos algumas compras e não deu para registrar, A minha vontade era para vir no mês de março registrar a pesca do Mapará, mas felizmente a correria do dia a dia e o trabalho nos impediu, Mas estamos de volta, estamos aí voltando para Cametá, dando uma voltinha básica de 3 dias, Espero que vocês gostem, beleza? Se você é novo no canal, deixe logo aí o seu like, o seu comentário, deixe sua marca aí, Para a gente estar sabendo se você apareceu por aqui, a gente vai lá visitar! Beleza meus amigos? Então, onde a gente está nesse momento, até Castanhãozinho Barca Arena, que é uma rotatória, Está em torno mais ou menos de 15km, e a gente vai finalizar por enquanto e voltar próximo já de Castanhãozinho para a gente terminar o vídeo e começar outro, Porque a viagem é longa, e a gente não tem bateria para a viagem toda, beleza? Marapare, Barca Arena, Baitetuba, Marabá, Marabá, 427 metros? E aí rapaz, 27km. Bom gente, depois de que rodar 17km, até ali da ponte do Mujú, até aqui Barca Arena, localidade de Castanhãozinho, Aqui ainda não é o centro de Barca Arena. Aqui é o, aqui é a rotatória, Barca Arena Centro Ambiente Caminhão vai aqui. E aí E aí E aí É isso aí gente, a nossa primeira parte aí da viagem já está no ar aqui com vocês, está encerrando, depois de rodar 97km a gente faz uma resumida aí bacana para vocês, Beleza? Então se inscreva no canal, deixe um comentário aí, deixe seu positivo aí e vamos aí! Abaitetuba, Igarapimirim, Moju! Vambores! Até o próximo vídeo, valeu, até mais! E aí